Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está fazendo esse treino. Galera, vamos para mais um dia hoje, quarta-feira. Hoje o treino está muito top. Esse treino está embaçado demais, hein? Vamos lá. Qual que vai ser a ideia de hoje, nosso watch? Nós teremos três movimentos principais. Em toda a série, a quantidade desses movimentos vai mudando. Então tem que ficar esperto na hora da emoção para não se perder. Beleza? Então nós vamos precisar de uma mochila, de uma caixa, ou uma cadeira, ou um sofá, ou uma escada. O que você tiver na sua casa, no espaço, para nós conseguirmos estar fazendo. Beleza? E aí o nosso warm-up vai ter um trabalhinho de corno, onde nós vamos fazer o scissors, a tesourinha, uma ativação, um barco, um back-extension e o crowd com abdominalzinho padrão, padrão FIFA. Beleza? Legal. Então como nós vamos trabalhar principalmente o thruster hoje, nós vamos trabalhar um pouco da mobilidade front-hack. Então se você tiver um bastão em casa, traga ele para nós. Aqui vai o meu ombro. Tentei fazer um efeito especial, mas não deu certo. Vai estar aqui. Então, bastão. Vou colocar ele nas minhas costas. Certo? Após o meu trapéz, não no pescoço. Quanto mais próxima a minha mão fica do ombro, legal. Mantenha a mão bem fechada. Evitem o máximo de deixar na pontinha do dedo. Tentei manter a mão bem fechadinha. Certo? Quanto mais fechada, melhor. Vou fazendo um total de 30 movimentos. 10 vezes movimentando só a mão direita. O meu braço esquerdo está parado. Estou contando para baixo. Vou fazer uma direita de novo. Bom, a esquerda está parada. A direita vai subir. Eu não posso fazer isso aqui. Beleza? Não deixe ele parar. Fiz 10 vezes só a direita. Vou fazer 10 vezes só a esquerda. Fiz 10 vezes só a esquerda. Vou fazer 10 vezes os dois. Tá? Então, dilatinho os dois juntos. Subi bem. Tudo bem. Então, 10 direita, 10 esquerda, 10 dos dois. Tranquilo? Fechou. Então, mobilidade de front rack para nós estarmos executando no nosso watch. Aí, nós vamos fazer uma mobilidade de quadril também. Então, quem tiver um colchonete assim em casa para apoiar o joelho. Legal. Então, apoio bem o meu joelho no chão. O outro pé vai ficar à frente. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou aproximar primeiro o máximo que eu conseguir o quadril do meu calcanhar e vou segurar. Nesse momento que eu seguro o meu joelho, eu vou estar forçando para fora. Não deixe o joelho ficar para dentro. Tudo bem? Então, eu estou olhando para vocês. Joelho para fora. Tá? Reto. Eu vou forçar para frente. E aí, eu vou voltar. Tentem não ficar deitando o peso do corpo em cima da perna. Certo? Não deixe o trompeiro reto. Reforça. Coach, mas está bem interferindo. Vamos fazer de lado. Está bem tranquilo. Então, deixa as pernas um pouco mais afastadas. E aí, vai. Olha o trompeiro reto. Beleza? Se estiver muito difícil, eu aproximo um pouquinho mais. Vai ficar um pouquinho mais fácil. Tudo bem? Esse vocês podem estar executando 20 vezes em cada perna. Tá? Então, 20 de um lado. 20 do outro. Fechamos. Fechamos. Aí, agora o armário. Três rounds. Vamos começar com 10 abdominais crowns. Que é bem curtido. Então, a ideia é, ó. Eu ficar deitar. Começar a deitar. Joelho flexionado. Pés firmes no chão. A ideia é não forçar o pescoço. O peito. Então, não é quando eu ficar dando cabeçada. Estende o braço ao lado da perna. Vocês vão tentar subir. Até tirar. Usar como referência o peito. Então, nós vamos tirar a torácica o máximo que conseguir do chão. Então, não precisa tirar a lombar. Então, estou lá segurando. Subi um. Dois. Três. Quatro. Vou executar isso. Dez vezes. Fechei os dez. Vamos fazer o back extension. Back extension, ó. É semelhante ao superman. Só que eu não vou tirar a minha coxa do chão. Então, eu vou travar a minha perna. Deixo o pé cravar no chão. Estende o braço. Se estiver difícil, pode aproximar a mão do rosto. E aí, eu vou subir. E vou voltar. Um. Dois. Três. Certo? Vou executar quinze vezes. Fechei os quinze. Vou fazer vinte e cinco scissors. Uma tesourinha. Então, vou deitar no chão. Lembra da mãozinha? Pode ser no chão, embaixo do bumbum. Ou igual. Minha perna esticadinha. Vou abrir, cruzei. Abrir, cruzei. Abrir, cruzei. Certo? E isso nós vamos executar três vezes. Então, só vamos relembrar esses três movimentos. Três rounds. Dez rounds. Quinze backstage. E vinte e cinco scissors. Beleza? Três vezes. Fechamos essas três séries do armazenamento. Vamos pro workout. Então, vamos primeiro imaginar os movimentos que nós teremos no workout. Depois, vamos pensar nas repetições. Tá? O primeiro movimento é o coxão. A flexão de braço. Então, flexão de braço. Mantenha a posição de prancha pra começar. Desce com o objetivo de encostar o peito no chão. Tentem sempre deixar a mão ali no peito. Não deixem a mão pra frente, tá? Sempre aqui, ó. Subindo. Um. Desci. Dois. Coach, tá difícil? Apoia o joelho no chão. A coxa fica fora do chão pra começar. Desce. E aí vai subir, ó. Um. Dois. Tudo bem? Uma dica importante. Tentem não ficar tirando o pé do chão. Quando a gente vai fazer com o joelho apoiado. Ou até mesmo quem tá descendo com o joelho fora do chão. Porque muitas vezes o pé faz um kick. Então, não é legal fazer esse kick pra trabalhar um pouco mais de força. Então, nem tem que não fazer isso aqui, ó. Beleza? Legal. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento que nós vamos utilizar da bag. Nós iremos fazer o thruster. O thruster é aquele movimento top, tá? Então, ó. Mesmo do front rack. Eu começo agachando e termino estendendo o corpo por completo. Volto em front rack. Fechei. Estende. Certo? Legal. E o terceiro movimento será o step up. Então, nós vamos usar uma caixa, cadeira, sofá, cadeira, escada. Pega lá um degrau. Pega um irmão, irmão, marido, marido. Pede pra ficar lá. E a coisa só pra nós continuar com o colega. Não tem problema. Então, ó. Posso segurar o peso, eu vou achar mais confortável. Eu sinto mais conforto segurando ele nas costas, tá? Então, ó. Vou lá. Pisei. Estendi. Um. Voltei. Pode alternar o pé. Ou dividir direto um depois o outro. Tudo bem? Primeiro de fazer bem a extensão do corpo em cima da caixa. Se você achar que tá fácil, por exemplo, ah, eu tenho a opção de aumentar a altura. Então, faça. E uma altura um pouco maior. Certo? Esses são os três movimentos. E aí, como que vai funcionar a nossa logística? Então, sempre vai ser push up, thrust, step up. O push up, a cada round, ele vai diminuir três repetições. O thrust vai diminuir seis repetições. E o step up vai diminuir nove repetições. Certo? Então, como que vai funcionar o mod? Quinze push ups, vinte e um thrusts e trinta e... Opa, trinta e seis step ups, perdão. Deu uma branqueada. Aí, depois eu vou fazer doze push ups, quinze thrusts, vinte step, step ups. Nove push ups, nove thrusts, dezoito step ups. Beleza? Show! Galera, aproveitem o treino. Passe o carro. Chama o coleguinha para treinar junto. Passe o carro dele. A mim. Faça por cima. Está brincando. Beleza? Galera, valeu. Amanhã estaremos aqui novamente com um novo desafio. Beleza? Sim. Tchau. Tchau.